Música E aí, Leia Chalina? Oi! Bom dia, meus fãs do YouTube. Faz dias que a gente não tá gravando pra vocês, mas hoje a gente vai gravar. Hoje e amanhã. Amanhã o Chico vai tá aqui. Aleluia! E o Valdomiro vai fazer uma receita. E o Valdomiro amanhã vai fazer uma receita. Até que fim, né Valdomiro? Então, hoje eu vou fazer palitinho de berinjela. Que a moça, eu sempre esqueço o nome dela, porque a cabeça da Alexandrina é assim mesmo. É cheio de esquecimento, esquece tudo. Aí eu vou fazer palitinho de berinjela. Que é com ovo, queijo ralado, e farinha de rosca e trigo. Legal. Entendeu? Tá aqui, ó. Tá aqui a berinjela. Tá aqui os ovos. O ovo, olha, esses ovos, é das galinhas daqui, viu gente? É ovo caifira de verdade. Das galinhas daqui. Legal. Então, aqui tá a farinha de rosca. E aqui é o trigo. Trigo? E que eu, como sempre, eu vou pôr tempero baiano no ovo, sal e alho. Legal. É. E frita com óleo. Frita com óleo. Agora, como sempre, eu esqueço, eu esqueci o queijo ralado. Ah, tá. Você põe queijo ralado. É. Põe queijo ralado. E que hora que é aplicado esse queijo ralado, Alexandre? Agora, dentro da farinha de rosca. Ah, tá legal. É, eu vou colocar agora na farinha de rosca, ó. Queijo ralado na farinha de rosca. Ah, ela é colocada dentro. É, aqui dentro, ó. Tá vendo? Aqui depois eu vou tá mexendo, ó. Entendeu? Tem que misturar bem o queijo com a farinha de rosca. Tem que misturar bem, é. Mas depois eu misturo. Agora eu vou tá cortando a... Benigela. A benigela. Que eu vou pôr aqui com água. Opa! Tá viva a faca. Ainda bem que não caiu no seu pé. Ainda bem que não caiu no meu pé, né, gente? Aqui eu vou tá pondo um pouco de sal. Nessa água aqui. Pra benigela não ficar preta. Legal. Pode tá pondo também se quiser vinagre. Mas eu ponho o água e o sal. Ah, pra ela não ficar preta. É, pra ela não ficar preta. Tá legal. Aqui já tem o sal aqui. Agora... Vamos cortar a benigela. É, vamos cortar a benigela. Vou trocar de vasilha aqui. Porque aqui eu vou tá pondo as cascas também no sal. Porque se depois eu resolvi a fazer alguma coisa com as cascas, porque não deve jogar fora as cascas. Dá até pra beber a água dela, né? É, mas quando vai tá com sal... Aí não é bom. Aí eu não vou beber, né? Não, aí fazer bem vai fazer mal. É. Olha aqui a benigela, ó. Uhum. Essa benigela aqui, eu vou tirar essa casca. Pra não perder, eu vou pôr aqui, ó. É uma receita fácil de fazer e barata. E rápido. E rápido. Porque foi a moça que me ensinou a fazer a farofa de casca de abóbora, de berinjela. E ela me ensinou a fazer essa berinjela aqui também. Palitinho de berinjela passada no ovo. Deve ficar bom, né? Com certeza, porque tudo da berinjela fica bom, né, Paulo? É. Beleza? Berinjela de qualquer jeito, ela é gostosa. É, ela é gostosa. Eu gosto de berinjela. Olha, eu vou usar a rodinha. Pode ser feito também em rodinhas também. Fatiado em rodinhas também, né? É, mas eu vou fazer o palitinho. Ah, sim, do jeito que me ensinava, tá certo? É. Vou tá pondo mais água aqui. Uhum. E aqui já tem sal também. Certo. Agora aqui, ó. Agora você vai cortar ela palitinho. Isso. Como ela pode murchar, eu vou cortar assim, ó. Hum. Tá vendo? Isso não é um palitinho, é um palitão. Não. É porque ela vai murchar. Hum. Mas eu posso tá cortando mais ela aqui, ó. É um palitinho grande. É que também, além disso, é que a gente mora na roça. Quando a gente tá morando na roça, não tem muita coisa pra... pra comprar. E como tá tudo muito caro, mas amanhã o Chico tá aqui e o Chico vai tá trazendo coisa pra gente fazer mais vídeo. Duas receitas amanhã. Duas receitas amanhã. Duas receitas amanhã. Tá bom? Um é da Alexandrina, outro do Valdomiro. Outra do Valdomiro. O Chico. O Valdomiro não tá mais com... Depois que ele veio pra roça, nunca mais ele fez receita. É mesmo, né? Tô bem afastado dos fãs, né? Tô bem afastado dos fãs. É mesmo. Mas não pode ser assim, né, Valdomiro? Pode não. Então amanhã... Viu, gente? Hum. Amanhã o Valdomiro vai tá fazendo receita pra vocês. Legal. Amanhã o Chico que se cuide. Se ele não fizer, se você não fizer, é o Valdomiro pra eu te acha. É louca. Se você não fizer amanhã essa receita, já sabe. Aí o pessoal do YouTube vai ficar muito bravo, mãe. Vai ficar muito bravo com você. É mesmo. E a gente não tá aqui pra enganar o pessoal do YouTube. Não, né? Né, gente? Ninguém quer ser enganado. É isso, né? Beleza? Mandar um beijo pra todos vocês. É duas berinjelas, né, Alexandrina? É duas berinjelas. Porque ela, depois que ela vai tá fritando, ela vai murchar. Ela vai diminuir bastante, né? Ela diminui bastante. Por isso que não pode ser tão fininha, viu? Acho que essa vasilha é pouca. Então, duas berinjelas. Deu palito pra caramba. Deu palito pra caramba, ó. Deu palito pra caramba. Deu palito pra caramba. Agora o que você vai fazer, Alexandrina? Agora eu vou pôr. Ah, bateu o ovo. É, vou bater o ovo. Misturar o ovo. O ovo é daqui, ó. O ovo diretamente da grande, da chácara da Alexandrina. Direto da chácara. Graças a Deus. Graças a Deus, nós temos galinha agora. E põe ovo. E põe ovo. Ovo caipira. Ovo caipira. Gema bem vermelhinha. Bem vermelhinha, ó. Que chique. Agora aqui, você bate aqui. Uhum. Olha como fica a vermelhinha, tá vendo? Galinha criada no milho. No milho. Puro milho. Se aqui, se quiser, pode bater e comer aqui, assim, com farinha. Ah, é? Você nunca comeu? Ah, não. Eu acho que não desce, não. Desce. Crua, se não. Desce. É forte. É forte, mas eu prefiro ficar... Depois eu vou fazer um pra você ver como que é que faz, viu? Pra comer com farinha. É uma delícia. Aí eu dou pra você experimentar. Tá. Lá na Bahia, a gente fazia muito pra dar pra se criar. Pra criar, pra curar a inimiga. Pra ficar forte, é. É, é muito bom. Se cura a inimiga, né? Aham. Aqui já tá bom, ó. Tá. Eu tô achando que ele tá porra. Ovo. Porque é bastante de... De benigela, né? Aham. Aham. Ah, se coisar, depois eu ponho mais. É, qualquer coisa você bate mais um. Tem mais ovo, não tem? Tem. Então, daí eu... Qualquer coisa, né? Espera um pouquinho. A galinha tá comendo. Vai comendo. Daqui a pouco ela vai botar. É? É. É bom que você pega o ovo quente pra você fazer a benigela. Eu não acho queira. Eu vou pôr um pouquinho de tempero baiano aqui. Hum. Como eu ponho em tudo, sabe? Tempero baiano, uma bicadinha. Uma bicadinha. Ele tem... Você filmou eu pondo? Claro. E uma bicadinha de sal com alho. Sal e alho. Sal e alho. Porque na benigela também já tem sal, ó. Hum. Legal. Entendeu? Tá tudo um pouquinho. Olha quem que tá ali dentro. Olha lá. A fã do YouTube aí, ó. Ela tá com essa mulher pra botar aqui, ó. Que belezinha. Não, mas ela não já pôs? Não, essa aí não. Essa não? Não. Ainda tá cantando. Ela tá ali reclamando, ó. Porque não tem o ovo lá. Não. Não, mas eu coloquei o ovo lá pra ela. Eu coloquei o ovo lá pra ela. É, Dindex. Ela tá ali. Agora aqui, eu vou secar aqui, ó. Ah, tem que secar no pano? Ah, então você que seca, hein? É, vamos secar. Porque senão, ela vai... É, misturar com a farinha. Vai ficar muito coisada aqui, ó. Sopado com água e farinha e ovo. É, vamos trocar aqui. Tem que ser só o ovo. Eu passo no trigo. Primeiro eu passo no trigo. É. Aqui, ó. Passa no ovo. Troca no ovo. É. Agora no ovo eu vou pegar um garfo, porque senão vai fazer uma lama cera na minha mão. Eu vou pôr o óleo pra ir esquentando aqui, tá bom? Tem que ser bem quente, né, Luciana? Tem. Tem que ser bem quente. Aí, agora, deixa eu achar um garfo grande aqui. Garfo dito. É, Dindex, acho que não vai dar, não. Acho que vai mais trigo, né? É. Mais ovo. Mais ovo. É. É. Ela tem que separar eles, né? Não é? Eu não sei o que vai dar isso aqui, não. Não, aí eles separam, né? Eles separam, eu acho. É. É que eu fiz uma... Acho que eles separam, olha. Mas eu acho que tem que ter uma vasilha maior, né? Olha, ali tem uma limpa. É, não, deixa eu pôr o óleo ali. Pode, Lidy, olha, limpa. Até tampar vazio. Ah, tá. Não. Não vou pôr muita, não. Ah, tá. É que você vai afetar uns pouquinho, né? Esses negócios que tá vindo mole, o litro do óleo. Tá economizando plástico. Não. Nossa, mãe do céu. Esse é para o bem do meio ambiente. Ó, ó. Esse é para o bem do meio ambiente. Do meio ambiente. Claro. Ambiente. Claro. Vamos ver o que é que vai dar. Nós começaram a fazer umas garrafas pet grossa e a pessoa começar, começar não, até hoje existe, né? As pessoas jogam em qualquer lugar, em qualquer lugar. Então o que que faz? Quanto mais fina, ele dissolve mais rápido na terra, né? Ah, é? É, depende do local que você joga. Aí o que que eles reduziram? A doçura das paredes do plástico, da garrafa pet. Nossa. É, só pode ser isso. Você tá bem inteligente, né, Valdo? Não é, não é, filho. É que a gente... Eu não é que inteligente, eu sou vivido, né? De 54 anos, pra mim é saber alguma coisa na vida, né? Bebido. É, muito bem vivido, graças a Deus. Ah, tá. Tudo a gente sabe um pouco, né? Isso. Aí, você parou, ó. É, mas agora, agora eu fiz outra ideia, peraí. Mas o problema é quando chega no ovo. Hum. Aí vamos ver como que vai ficar. Pôr no óleo bem quente. Não, mas depois você não vai botar na farinha de rosca? Não, já coloquei aqui na farinha de rosca, ó. Ah, tá. Não, mas elas tão soltas, só tão grossinhas. Ah, não, mas é isso mesmo, ué. Ah, deu? Ela tem uma camada grande de... É. De ovo e farinha de rosca. Vamos ver agora. Ela ficou mais grossa, né? É. Agora, se eu fosse você, eu colocava no desempenadeiro. Não, não tem problema, não tem problema. Não tem que ter medo de nada. Não, queima sua mão, só isso. Queima não. Tá lá, não. Sabe o que é? O queijo. Ah, é o queijo que dá estralo, é? É. Ah. Agora? Vai passar mais, você agora? Vou. Peraí que eu vou passar um... Vou passar o filme aqui. Não. Passar a toalha. Hum. Aqui. Ah, pra você tirar... Olha aí. Oh, mas já tá bom, né? Ainda não. Olha só. Engraçado, e o cheiro do queijo... É. Eu tô sentindo, assim, o cheiro do queijo. Uhum. Aí tem que fritar mais. É. Deixar bem amarelinha, né? É. Aqui, se quiser fazer com banana da terra, também pode fazer. Com banana da terra. Empanada. É. Só que a banana da terra... Hum. Aqui, em São José dos Campos, a banana da terra tem um preço de ouro. Ah, é? Era mais caro do que a nanica, a prata... Isso aí, ele corte. É mais caro. A banana... Maçã e a banana nani e a banana da terra, ele corte. Eu acho que eles põem ouro lá dentro, porque pelo preço, filho, não tem quem compra. Não, eu acho que é por causa do... Ela é difícil de encontrar, por isso que o preço dela é maior. É? Ah, eu também, né? Eu acho que é assim, eu pelo menos nunca vi uma bananeira de banana da terra. Olha aqui, eu comprei, com a coisa do meu. Olha só, show de bola. Nossa, que petisco, hein? Aham. Oh, benigela palito. Hum. Muito bom. Uma delícia. Aprovado, Alexandre. Aprovado? Hum. Hum. Uma delícia. Não, bom mesmo. Eu tenho que ver o nome da moça. Você me ensinou? Ensinou? É. Só que, Alexandre, para quem gosta de dar uma cervejinha, não tem petisco melhor. É? É. Sério? Hum. Tá no jeito. Petisco natural para tomar com cerveja. Aham. Muito bom. Um suquinho. Suco. Suco é mais saudável, viu, Valden? É. Não, mas para quem gosta de tomar uma cerveja, o petisco está aí. Não tem petisco melhor. É. Tá, a cabeça de alface dele dá para 10 pessoas comer. Dá para 10 pessoas comer. Tem a cabeça de alface dele. Chique, né? É. Chique. Muito bom. Se alguém quiser vir comprar, pode vir. Ou se algum supermercado quiser comprar dele, também pode vir. É. Dois reais. Dá para 10 pessoas comer. Uma cabeça. Dois reais. É. É. Sem água. A? Agrotox. 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 Nem sei se a palavra certa é essa. Não é. É. Se eu não souber falar, perdoe, porque nem todas, ó, nem todas as palavras a Alessandrina vai falar. É. E aqui, olha, gente. Que lindo. Agora de comida você sabe falar, né, Alessandrina? Oi? De comida você sabe falar, né? É. Comer eu sei. Isso aqui é birinjela empanada, palitinho de birinjela, que ficou parecendo torresmo. É mesmo, né? Mas é birinjela. Legal. Ó, até cair uma no chão. Aquela de lado pode deixar. Tá torradinha, né? Tá torradinha. Eu vou tapando aqui. Vou tá despejando aqui. E aqui, eu vou tapando os tomates, que é para enfeitar o prato. Porque isso aqui tá uma delícia. Ó, ainda sobrou mais tomate. Daí eu vou tapando a filhinha de tomate aqui também. Ó, que delícia. Não pode perder o tomate. Não pode perder tomate, porque tá muito caro. É mesmo, né? Pelo amor de Deus. Ô, seu governador, baixa o preço das coisas aí, né? Dá um tempo. Ó. Dá uma freada no diesel, no petalho, que melhora. É, é. Aqui, pronto? É isso aí. Pronto para comer. Agora a gente vai comer. Depois a gente vai para os abraços. Depois a gente manda os abraços para vocês, tá bom? Alô. Muá. Vamos lá. E agora eu vou comer. Olha o pratinho da Alexandrina. Esse é o meu pratinho. Que chique, Alexandrina. Nossa, esse é o meu pratinho. Gente, vamos almoçar? Alexandrina, hoje você está comendo uma comida bem suave. É, que é berinjela, palitinho de berinjela, com alface e salada. Eu estou fazendo regime. E o arrozinho. E o arrozinho, ó. Eu estou fazendo regime, ó. Ô, Alexandrina, isso é muito bom. Saúde. É isso aí, Alexandrina. Daqui a pouco você filma aí o almoço, comendo também. Daí a gente vai para o abraço. Beleza. Muá. Muá. Pronto. Faça em casa, que vocês vão adorar esse aqui de berinjela. É de comer rezando, Alexandrina. De comer rezando. Aí, manda. Então, manda. Manda para nós. Olha, gente. Hoje, eu fiz uma berinjela. Eu estou assim que as minhas coisas estão coçando. Fala, Valdir. Agora eu não vou falar, mas vou comer. Ah, então tá bom. Olha, gente, que delícia, ó. Hum. Isso aqui é o palitinho, tá? Então, eu como com a mão. Agora o alface, daí eu como com o gás. Eu nunca vi ninguém comer alface de mão, nem tomate. Ficou uma delícia. É uma delícia, gente. Ficou mesmo, palitinho. Só que eu esqueci o nome da moça que me ensinou. Como é que pode? A cabeça, ó. Cada dia que gosta. Tem problema para assistir. É, ela vai assistir. Ela me ensinou a farofa de abóbora. Ela me ensinou a farofa de berinjela. E agora me ensinou esse palitinho de berinjela. Que é com queijo, ovo, trigo. E que ficou uma delícia, gente. Faça em casa, vocês vão adorar. Então, agora o Valdomiro tá comendo. E eu não vou comer porque eu já comi muito. Essa é boa. Mas eu tô bom. Hum. Pra quem gosta de tomar uma cervejinha. Um belo petisco. Muito bom. E pode comer com arroz, pode comer com feijão, pode comer com salada, pode comer do jeito que você quiser. É. É tudo de bom. Faça na sua casa. Vocês vão adorar. Deixa eu ler, deixa eu ler. Nota? 10. Só. Ei. Boa. Maravilha. Muito bom. Agora a gente vai me mandar pros abraços. A gente vai pros abraços. Enquanto o Valdomiro... Só pode comer, então. Enquanto o Valdomiro não lê ali, eu vou mandar um abraço pra Nestante que me ligou. A Ana Padovani e o Rogério me ligou Nestante. Então, eu tô mandando um abraço pra vocês. O Marcelo, que é amigo da Ana. O Marcelo que vai vir pra cá. E a mãe dele, que vai vir pra cá. Marcelo, a gente tá esperando você. Um abraço. Vem pra cá. Um abraço, Marcelo. Vamos lá. Enquanto eu tô lembrando, um abraço pra Lúcia e Rogério, que é o esposo dela de Cosnópolis. Um abraço pra... Pra Dona Nadia e a Lívia. Um abraço pra... Como é que pode? Eu vou falando assim... Maria dos Estados Unidos. Maria dos Estados Unidos. E o seu filho, Alex, que no próximo agora, dia 29, ele vai fazer 18 anos. Que Deus te abençoe. E vem pra cá com a sua mãe. Muito, muito. Alex, que é filho da Maria dos Estados Unidos. É. E você. Venha pra cá com a sua mãe. Pra conhecer a gente também. Vai ser legal. É. Amanhã a gente vai mandar mais abraço. Pra tia Lú. Um abraço. E o esposo dela. Pra Lena. A Lena é de... Da Igreja. Portugal. De Portugal. Um abraço. Portugal ou... Não sei. Não, é Portugal. É Portugal? É. Se não for, ela vai bem. Vai se sentir abraçada por nós todos. É. Pra todos que eu esqueci o nome. Que eu vou lembrando. Daí eu vou estar mandando o abraço. Mas se eu esquecer o nome, porque hoje também eu estou com uma preocupação aqui na minha cabeça. Mas é assim mesmo. Coisa da vida. Porque todo dia a gente está preocupada. E eu ando também preocupada com a minha viagem, né? Estou pedindo a Deus que dê tudo certo. Que nada venha de ruim, venha acontecer. Não vai dar certo. Que proteja nós. Proteja aquele piloto que vai levar a gente. Que Deus dê sabedoria pra eles. Muita sabedoria. Muita sabedoria. Muita inteligência. Muita inteligência pra eles. Então vamos mandar um abraço pra dona também. A dona Etelvina. Etelvina dos Estados Unidos. Um abraço. A Fátima e seu esposo Carlos. Estados Unidos também. Um abraço. E agora tem mais algum? E esses todos aí? Ah, tá. Vamos lá. Rogério Pinto de Sabará, Minas Gerais. Um abraço. Gilda de Itapevi, São Paulo. Um abraço. Rogério de Salvador... Rogério de Sabará, Minas Gerais. É isso que eu falei já, né? É. Rogério de Sabará, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Iara Ailton e seu filho Breno de Sabará, Barra Bonita, São Paulo. Um abraço. Rogério de Ninópolis. Um abraço. Um abraço. E Renato também de Ninópolis. Um abraço. Edelino e Ana Cristina de Iguatemi, Paraná. Um abraço. Um abraço. Marcelo, amigo do Rogério e da Ana Padovane. Um abraço de novo, Rogério. Que vai vir pra cá fazer a vitória. Segundo ele, vai vir com a Ana Padovane. É. Vem pra cá, Marcelo. Aleluia. E... Cheyenne e sua mãe, Edelizes. 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 Olha o nomezinho difícil, viu? Edelizes. Ela esteve aqui, fez uma visita pra gente. Edelizes. Eu peguei o nome. É. 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 Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É. 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 Esquita, Rio de Janeiro Ele teve aqui também Um abraço Um abraço pro Pedro que mora aqui Em Taquari e a esposa dele Um abraço Fala Pedrão, abraço, valeu cara Um abraço pra Maria de São Paulo Que a semana passada também Ela ligou pra mim Um abraço Maria E tem mais Um abraço pra Odília E o André Um abraço Eu vou lembrando O que eu vou lembrando eu vou mandando A bateria tá super carregada A minha bateria A minha que tá descarregando Tá descarregando o cérebro Ai meu Deus do céu O meu cérebro Diz o Valdemir que meu cérebro Tá descarregando A bateria da máquina tá carregada É É só você pensar Tem tempo Ah tá bom Um abraço pra o O Ricardo Subindo Flávio Um abraço E um abraço pro pessoal Pra Raimundo Que é o tio das meninas De Salgadalha Pra neta Um abraço pra dona Bezinha Pra Cessé Pra todo o pessoal De Salgadalha Pra com mais neninha Pra o Zé da Gata Pra o Celo Pra todos vocês De Salgadalha Um abraço E se Deus quiser Reza por nós Que a gente tá chegando aí Gente Pode matar o bode aí Que a Alexandre Tá chegando aí Pra comprar o bode Valeu gente Toca aí Vai ter bode O Valdemir tá falando assim Porque ele tá querendo O velho do bode O que é que não cobra Caninha do bode Vai O Valdemir Falou gente É Um abraço pra vocês Deus abençoe a todos nós Eu vejo que ainda tem mais Mais uma receita aí Da Alexandre Que ele tá mandando Pra dentro da sua casa Faça na sua casa Vocês vão gostar Adorar Ficou muito chique Ficou muito Lê anota pra você Lê anota Deu de Vocês me deu dez Né anota Vamos aumentar pra quanto então Não tá bom Dez tá bom Vou colocar onze É vamos Ficou uma delícia Ele tá assim Parcelando Fala gente Abraço pra todos vocês Ah Betânia Bernardo Meus dois filhos Maravilhoso Tanto amo Uma hora que Deu peito Beijo pra vocês Deus abençoe A todos vocês Pra vocês dois Que Deus dê muita saúde E muita inteligência Pra vocês Valeu É Que não se reabri Papai te ama Papai te ama Papai te ama Tá bom Todo mundo sabe Deixa eu ver se tem mais Deixa eu lembrar de mais Boa noite Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma